Julián Assange, jornalista australiano que ficou conhecido mundialmente em 2010, quando publicou uma série de provas que escancararam as atrocidades cometidas pelos Estados Unidos durante as invasões no Iraque e Afeganistão, vai a julgamento no Reino Unido, onde está preso desde 2019. Confira na reportagem de Igor Carvalho e Vanessa Nicolai do Brasil de Fato. O destino de Julián Assange, jornalista do Iquilix preso sob acusação de espionagem, começa a ser decidido nesta segunda-feira no Reino Unido. É lá onde será analisado o pedido para que ele seja extraditado e julgado na Corte Americana do Estado da Virgínia, conhecida como Corte da Espionagem. Assange está preso desde 2019 por ter publicado documentos que provam que crimes de guerra foram cometidos pelos Estados Unidos durante as invasões no Iraque e no Afeganistão. Ao todo, são 18 acusações que podem render uma pena de até 175 anos ao jornalista. Caso a extradição de Julián Assange seja deferida, entende-se, portanto, que a justiça inglesa recepcionou a aplicação extraterritorial da lei americana, no caso, o ato de espionagem de 1917. Isso abre um precedente e um precedente que implicará em aplicações futuras para casos semelhantes. Amigos próximos a Assange alertam que as condições do jornalista que está na penitenciária de Bermasch, em Londres, é preocupante. O Bermasch é uma prisão de segurança máxima. É mais para gente que tinha matado alguém, terroristas, não geralmente para pessoas que estão esperando o processo ainda. Parece que a saúde dele não é boa. Ele perdeu muito peso. Eu acho que as condições agora são parecidas ao confinamento solitário. Eu acho que são a maioria dos dias, eu acho, 23 horas por dia só. Mas é difícil ter informações porque realmente não teve visitas nos últimos meses por causa do Covid. Diversas campanhas internacionais têm sido mobilizadas exigindo a liberdade do jornalista. Uma delas é encampada pela Anistia Internacional, a outra pela ONG Repórter Sem Fronteiras, que defendem que o que está sendo julgado não é o exercício da espionagem, mas a liberdade de imprensa. O julgamento que começa em 7 de setembro, há uma previsão de duração de entre três e quatro semanas. Evidentemente que após essa primeira fase, haverá os prazos para a interposição de recursos. Nesse sentido, ainda não há uma previsão quando será exarada uma decisão final do caso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.